José Raposo enfrenta guerra familiar. Filhos ator cortam relações com Sara Barradas. Sara Barradas não conseguiu conquistar a família de José Raposo. Pelo contrário. Tanto as filhos do ator, Ricardo, de 30 anos, e Miguel, de 36, como a própria mãe do artista estão de costas voltadas com a madrasta e tudo devido às burlas que a progenitora da atriz lesou em milhares o núcleo familiar de Maria João abriu. Ninguém fala com a Sara, nem os filhos, Ricardo e Miguel, nem a mãe do Zé, nem o irmão dele. Cortaram relações desde as burlas, contou uma fonte próxima da família de José Raposo à TV Guia. A desavença com Sara Barradas não é de agora e começou quando o artista de 59 anos assumiu um romance com uma mulher 28 anos mais nova. Ainda assim, o novo elemento foi bem recebido no seio, mas a bomba explodiu quando a mãe da atriz, Feliz Bela Dias, lesou, em milhares de euros, Maria João abriu, José Raposo. Bem como o irmão do artista, avançou a referida publicação. A mãe dela burlou a família inteira e seria de esperar que da parte da Sara houvesse uma palavra. Um pedido de desculpas. Ora, por incrível que pareça, isso nunca aconteceu, referiu a mesma fonte à publicação. Nesse sentido, o comportamento da atriz, que pode ser vista na novela Quero É Viver. A exibição na TVI, não foi bem visto pelos demais, tendo sido até bastante questionável, a Sara ficou do lado da mãe. Com a família do Zé, foi como se nada tivesse acontecido. Ninguém achou isso correto, caiu mal. Em entrevista cedida a Maria Cerqueira Gomes para o Conta-me, Sara Barradas garantiu que a mãe é inocente. Ela não precisa do meu perdão, porque não há nada para perdoar. Ela está ali injustamente, disse, na altura. Feliz Bela Dias está presa desde o dia 20 de janeiro de 2021, depois de ter sido condenada a sete anos de prisão por burla. Num esquema relacionado com a venda fictícia de imóveis, e que fez várias vítimas famosas. Como Maria João Abreu e o filho de Ió Apoloni, a namorada de José Raposo tem sido uma presença habitual na cadeia de tiros para ir visitar a mãe. Leia mais aqui.